Olá, eu sou a professora Beatriz da Silveira Porto, gerente de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário. Nós já tomamos algumas medidas em relação à tentativa de redução de fluxo dentro do hospital. Então, nessa primeira nota, já foram canceladas todas as atividades extracurriculares. A gente tem projetos, então, de atividades extracurriculares no hospital. E isso foi, então, cancelado desde o dia 13. E mantidas as atividades de estágios curriculares e residência médica. As atividades, então, também dos alunos de graduação foram suspensas também das disciplinas de graduação, né? Prévias ao estágio curricular de todos os cursos. Também foram feitas de acordo com a decisão, então, da reitoria da Universidade Federal de Santa Maria. Também já foram canceladas, né? Lá no hospital, nós temos a inserção de cerca de 1.300 alunos, 1.400 alunos por semestre. Então, é um fluxo grande de alunos em atividades curriculares, né? Contemplando, então, 18 cursos de graduação, mais seis de ensino técnico e mais todos os programas de residência médica e de residência multiprofissional. Então, é um contingente muito grande de alunos, mais atividades de extensão, mais atividades de pesquisa. Isso era um contingente muito grande de circulação. Então, dentro dessas decisões, os primeiros cancelamentos, de acordo, então, com o cenário desta semana, foram cancelados progressivamente, então, as extracurriculares e as de graduação, dos cursos de graduação, permanecendo ainda até hoje. E, a partir de segunda, também as de pesquisa. Então, a gente tem mais de 200 projetos em andamento dentro do hospital, né? Então, tem coletadores, alunos coletando, pós-graduando, mestrado, doutorado. Então, todos esses projetos também foram cancelados, as coletas, direto com seres humanos dentro do hospital e também para reduzir o fluxo. Por orientação do nosso núcleo de vigilância em saúde, o campo de estágio está mantido para a residência e para os estágios curriculares, que é a prerrogativa do hospital, oferecer o campo. Então, o campo, de acordo com a vigilância em saúde do USM, pode ser mantido ainda com esse cenário que temos atualmente. No entanto, a ida dos estagiários para o hospital, a manutenção do estágio curricular, é a decisão da coordenação de cada curso. Programas de residência estão todos mantidos. Os residentes, eles são profissionais, né? Tanto os residentes médicos são profissionais com CRM, quanto os multiprofissionais, que englobam as outras dez áreas, então, das equipes de saúde, né? Eles são profissionais e fazem parte da equipe, da equipe do hospital, apesar de eles serem profissionais em treinamento, né? É uma especialização em treinamento. Mas eles, então, por enquanto, estão mantidos junto à equipe, né? As coordenações, tanto a coordenação de residência multiprofissional, quanto a de residência médica, e a própria Comissão Nacional de Residência Médica, e a Associação dos Residentes também, que estava até com paralisação programada, cancelou para manter as suas atividades frente a esse, né? Então, é esperado que esses médicos residentes e médicos e profissionais multiprofissionais mantenham as suas atividades junto às equipes no enfrentamento, né? Nesse momento tão delicado que a gente está passando. Iniciamos a operação, então, do Covid-19, o FSM, que é o grupo, então, de call center informativo à população, né? Ele está sediado, então, lá no Hospital Universitário. Foi organizado, então, dentro da unidade de saúde da gerência de ensino e pesquisa do hospital, junto com o Centro de Ciências da Saúde, né? Com o apoio, então, da Universidade Federal, para que a gente possa oferecer, então, esse serviço de atendimento à população, né? As pessoas, então, que têm dúvida. E lá a gente tem, então, ainda alunos, os alunos do internato estão lá fazendo, ajudando a atender a população por telefone, fazendo as orientações de acordo com os protocolos, então, mantidos. Temos também os residentes, os professores e profissionais do hospital, né? Então, nesse momento, a gente está precisando que todo mundo que seja desta área, né? Permaneça nos seus postos e ajude em tudo que puder. Sous-titrage Société Radio-Canada